E aí pessoal, novamente com aquela dica de jogo grátis, desta vez é na Steam, quanto tempo Steam não tinha um jogo grátis aqui, e o jogo é o MagRunner Dark Pools, é um jogo bem bonito pelas imagens aqui, aparentemente em terceira pessoa, não sei ao certo, aqui tá como quebra-cabeças Lovecraftiano, aventura e ação são as tags. Curti o visual do jogo, achei bem interessante, aqui parece em terceira, às vezes parece em primeira, não sei, alguém baixa o jogo, joga aí e me diz aí se é em primeira ou se é em terceira pessoa, normalmente aí custaria, enquanto não tem nada aqui, dizendo quanto que custa, mas vai estar grátis até o dia 27 de agosto às 14 horas. Então pegue antes desse prazo e fique com o jogo, digamos, pra sempre. É o jogo de 2013, não tem legendas em português, então isso pode dificultar um pouco o entendimento do jogo. E o mínimo pra rodar é um Windows XP, SP3, Windows Vista, SP2, Windows 7, Windows 8, provavelmente o Windows 10 vai rodar sem problema. O processador aí é um AMD Intel Dual Core de 2,4 GHz, memória aí de 2 GB. É uma placa gráfica com 256 MB, já roda esse jogo numa boa, pede aí também um DirectX 9.0C, vai ocupar 4 GB de espaço no CHD e o som também requer aí um DirectX 9, é uma placa compatível aí que praticamente todo PC tem. Pra não perder a viagem, apenas restando algumas horas aí, o nome desse jogo acho que é Pandemic Wars aqui, e na loja brasileira tá vírus, loucura, pandêmica. Então aí você tem até hoje mesmo, acho que acaba essa promoção, aqui na Microsoft Store, só clicar aqui no obter, ele vai estar gratuito, funciona no computador, requisitos do sistema, é o Windows 10. É provavelmente atualizado. Deixa eu ver se tem mais alguma outra observação pra fazer. Esse jogo aqui é tipo um jogo de tabuleiro, né, também é um jogo simples aqui, não tem nada, não tem conquistas, me parece que não tem conquistas, aparentemente, não tenho certeza, e tá todo em inglês. Beleza, pessoal, essas foram as dicas, peguem os jogos, deixem pra sempre nas suas contas aí da Microsoft e da Steam, e é isso aí. Muito obrigado por ter assistido, deixa um like, se inscreva no canal, falou!